E galera, quinta-feira, dia de vídeo não editado, e olha só, tô com uma presença ilustre aqui, vocês não conhecem, fala aí cara Peidou aí mano Que? Peidou aí Peidei cara Tá fedendo Meu microfone tem uma nova tecnologia ali, transmite cheiro agora Entendi Fale pessoal, tô legal de menor aqui, e eu nunca vou entender como é que eu faço essa introdução no canal dos outros É, fica bem estranho cara, sinta-se bem envergonhado Pensa que tá todo mundo olhando pra ti agora, sentindo vergonha ali, ai meu Deus, que intro estranha na canal dos outros Caiu uma lágrima É sério pô, tô lá, tô limpando Não, beleza, limpa isso É que eu tô barulhinho ainda, não limpando Tá, ó Ô velho, vamos focar no vídeo, tá foda Ô galera, seguinte, vamos organizar a maleta, agora é o 4 barra 2 que a gente vai começar Em que a gente inventa muitos indígenas, então a gente vai ter que ir bem municiado É, mas não tanto, porque a gente tá com o DM e comigo, que somos dois prós, dois caras muito eficientes, né Sinistrosos E eficazes acima de tudo, né Cara, eu vou, é... tirar tudo Eu vou tunar a capacidade aqui Capacidade isso aqui já era, então só carregando mesmo Vou tunar capacidade isso aqui também Tô na capacidade, eu deixo, cara Tá liberado Aí Aqui, vamos tunar firepower também, olha só Agora tamo com bastante Ó, o próximo acho que já fecha, hein Nossa, eu tenho 29 mil reais pra vender Tá, eu vou remover Vamos sem munição, né, Odeme? Caralho, eu tô muito rico Aham, tá, tranquilo Nossa, 29 mil, verdade? Sim, 29 mil, em uma vendida só Tipo, caralho, eu tô muito rico Eu tô com 32 aqui agora Deixa eu roubar minhas coisas aqui Ah é, galera, agora a nossa pistola tá com firepower máximo, cara Vamos ver em buy aqui Ou, o seu, rapidão O seu piercing, piercing aí da sua H-E-K-P-8 Verdade A P-8 Ela tá... pode dar o pigurei de quantas vezes, né, ó Três Pode ir o máximo, já, já pode ir o máximo Ah, beleza Pode ir tudo o máximo, tá? Tudo o máximo Tá, eu não vou upar aqui dele, não Vou upar só isso aqui mesmo é a capacidade dela Não, eu vou esperar o próximo pra upar capacidade Tá ótimo, assim Tá, então vamos levar uma revinha só Vamos ver pra cada um, fechou? Pode ser, vem Fechou, então E vi Vou levar a granadinha, galera Eu não uso granada, é só pra... Só pra movimentação mesmo ficar mais... Mais precisa, mais ágil, né? Suave Suave, cara E cara, eu queria agradecer o apoio, galera Eu acho que numa série não editada Eu acho que essa foi disparada A série que eu mais tive feed Tinha sido outlast até então Mas, cara, essa aqui bateu o outlast Tipo coisa de dobrar os rios, sabe? Bizarro É porque eu tô nela É porque eu tô nela Ele conseguiu escapar, que filho de uma puta Deixa eu ter ele de volta pra lá Vai lá, bate nele Bica Passar, passar Quase queimou a bumbum A bumbum, tá isso Tá esmanjando os artigos, hein, tio É porque Seu bumbum é fêmea É, é, é Tá, aqui vai ser fudidinho, cara Aqui tem uns malucos barra pesada, né? Só sei de uma coisa Ah! Só disso, sabe? Foi nas suas costas e não pegou em mim Chupa Aqui é roubo Ó o pessoal ali em cima Ah, indígena Deixa eu ficar atrás dessa parede aqui Ah, outro indígena Não adiantou ficar atrás da parede Filho de uma puta, cachorro Nossa, você se contundiu Otário Filho da puta Toma facadinha Facadinha dupla Toma essa facadinha no pé Corta seu pé Vai poder mandar Vai! Nossa, mandasse muito agora Vai lá, mano Continua a facadinha Continua a facadinha Vai, não para não Facadinha porque a gente quer Vai Toma Uh Tô mandando muito, velho Eu tenho um só na facadinha Ah, filha da puta Ah, velho Tudo não virou pro lado certo, mano Ai, que roubo Vai, vai, especial 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 Você já bateu Não apareceu nada aqui pra mim Que bizarro, né? Foi eu que bati a segunda vez Então Era pra mim Era pra mim Vai, vai, vai Aê, moleque doido Só nos combos, né, mano Profissionalismo acima de tudo Tá ligado, irmão? Ah, cadê aí? Chega aí, pau no cu Toma Mete a cara mesmo, pô Dança Vai Dança aí, parça Toma Vai Não, isso não Sabe por que não dá? Porque a gente apertou ao mesmo tempo O mesmo botão, tá ligado? Vai, vai, vai Ai, me fudi Eu pego os de trás Eu pego os de trás Eu pego os da frente Foi, foi Ah, tá Eu pego os da frente Ah, jumento Vem no mesmo cara aqui, pô Tá meio lagado aqui, pô Ah, desculpa do lag Ah, tá Essa é clássica, pô Também dava essa desculpa Pois é, então Pois é, tem direito, né? Se tu dava Eu também tenho que dar, né? Ah Chutou o cara sem a minha permissão, cara Ah, desculpa, cara Tu me perdoa? Não Vai me demitir da minha série, não? Sim, claro Por favor, caia fora daqui Eu quero ser o Chris Ah, já tinha acostumado com a Sheva Eu tava mal gostando de ser mulher aí Ter vagino Ah, tá Pô, vamos dar no pé, filho Vamos dar no pé Ah, tá, ok Chama a atenção deles aí Primeiro que eu passo correndo Não tô lagado mesmo Já passei faz tempo, irmão Aqui é a atitude mesmo, tá? Ligado, irmão? Cara, me fala onde é que foi o laser aí Porque eu tô bem Ah Pera ali Não, é pra cá, ó Ah Maconha Passei Se bem que poderia, tipo assim Dar um tiro lá Olha aquele cara morrendo Olha aquele cara morrendo Não sei se tu sabe Morreu Morreu Podia dar um tiro lá no laser Tá ligado que para, né? Cuidado aqui Eu sei, eu sei Mas gastar bala não precisa, né? Prefiro gastar tempo, né? Aí, irmão Tempo é dinheiro Ai, sai da frente Ó, quem tu acha que tu é pra pegar minha joia? Tu quase me matou aí Escaro assalto Ai, Uga, Uga Ah Puta, me fudiu O gago me jogou no laser, velho Filho de uma puta Não creio que o laser, ele fica aqui paradinho Tipo assim, estou pronto para te atacar Demi, voa pra cá, Demi Pra cá onde, mano? Tô aqui já Ah, você tá ali Vou morrer, vou morrer, vou morrer Nossa, eu não morri O que você tá fazendo aí, velho? Nubagem Tô fazendo nubagem aqui Sai daí, Demi Cuidado Não, tô muito nubo, entendeu? Tu me ferrou, Jamila Jamila Pô, Jamila Tô aqui na frente já, ó Ah Ah, velho Tá muito burro Ah, eu morri Eu vou tentar te ajudar Tá vendo? Por que não dar um tiro nessa merda E acabar com isso logo? Não, não Eu sou idiota Eu sou o Leo É Na verdade, tu é o DM, cara Não é o Leo Mas continua sendo idiota Você poderia, basicamente, usar sua pistola ruim Que não serve pra nada Só pra dar tiro na cabeça dos granados? Ah, claro que não Você acha que eu ia fazer isso? Eu vou fazer isso Então, exatamente Eu concordo com essa... Com esse acordo aí, mano Então, Feio Faz aquele caminho lá Pra gente aproveitar o tempo Que eu vou fazer outro Beleza? Não Ai, que roubo Ignora isso, mano Faz aquele caminho lá que tem que fazer? Não, tem três Aí tu faz aquele Que eu faço outros dois Não mesmo Eu quero fazer dois Pagaço Então eu faço um só Tudo bem? Não Ali tem muito ganado sozinho Sozinho Eu não vou mais nem fodendo Te vira, nego Já tô bem longe, cara Agora é contigo mesmo Te vira, tio Tudo bem Se eu morrer aqui É com a pessoa Ah Sua luzinha desgraçada Ninguém perdeu o vídeo até agora Estamos bem, irmão Eu vou até mudar pra essa pistola aqui Como é que estourar aquela merda ali? É pistola mesmo? O quê? Posso estourar aquela paradinha ali? É pistola? Não sei, mano Tô que ir maljando o desgraçado aí Eu não estou estourando aquele negócio, não Neckbreaker Sem carregar, né? Porque a gente quer turnar a capacidade Seis, seis, lembro Esse maluco aqui é só no neckbreaker Porque ele é muito forte, mano Ai É, já tá com a vida vermelha, irmão Eu fiquei meio que no cantinho Achando que não fosse dar em nada Mas deu Usa tua erva já, pô Relaxa, relaxa Eu fiquei meio que no cantinho Mas tipo, beleza Aqui não toma dano, não Tá ligado? Porra, mano Vai ser mó bala Mas dá nada Porque a gente não vai carregar, entendeu? Então tá tudo certo Ai, meu Deus Como é bom ter o cu pegando fogo Tu misturou dois funk scripts de uma frase, cara Como é que tu se sente? Uma carta de fusão Do Yu-Gi-Oh 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 A série de maconha Cara, depois de gravar tantos vídeos seguidos Eu tava falando toda coisa bugada Ah, legal Não tem como pular aqui Por quê? Porque não dá Porque maconha é assim, né? Maconha não consegue pular A gente fica muito lerdo e tal Eu agora não sei mais o que eu faço Eu tô perdido Volta pro centro Se não quiser Ah, e tu... É a opção tua Não, tu tem que pegar o emblema, velho Não pegar o seu emblema, irmão Naquele lugar lá que a gente já tinha ido? Exactly that Não mesmo Aqui lá sozinho eu não vou mais nem fudendo Tavas aonde então até agora, porra Tô dando um solê por aqui Moção Ah Passei Ah Nossa, que medo Ai, que medo Vou ler e você vai e volta, mano Tá, tá indo certo então Vai nesse lugar aí Chegando no finalzão Que eu vou pegar o emblema lá Vou me aventurar Nesse recinto cheio de Pessoas que querem me machucar Com todos os tipos de ferraduras possíveis Ferraduras? Ferraduras do caralho Tanto tipo de pau possível Hum São vários paus que a gente Eu ia falar mosquito Mas aí Eu sou do 100, entendeu? Então, desculpa Ai, ai, ai Eu sou do controle Então tá, né? Ah, mateus inimigos, inimigos, mateus inimigos com a paradinha aqui, sou foda, sou foda, sou foda, sou foda, sou foda, vou matar todo mundo na faquinha, vou matar todo mundo na faquinha, por que eu posso na faquinha? Não, de frente não, de frente não, só por trás, o Cristiano gosta por trás, porra, nossa, desviei a galera toda, irmão, ai, tome uma na cabeça, na cabeça não é legal não, na cabeça não é legal, po, na cabeça não é legal, po, ah, eu não concordo, Vai, 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 uh, sou muito jogador, passa a laser do caralho, ai, eu passo então, porra, sai, mano, porra, seu cinzento escroto, ai não, o Galga tá vindo ai, boa, 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 o Galga foi machucado, vai, 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 passa a laser, o que eu tenho que fazer aqui, mano, o que eu tô fazendo aqui, um lugar estranho, que susto, já pegou a parada desse lugar aqui, não é só desgraçado, sempre pego, né, só um ordinário, sabe, ordinário, meu Deus do céu, pra que eu vim aqui então? Ai, não, passa rápido, passa, passa, laser do caralho, filha da puta, nossa, como é que eu fiz aquilo? Velho, que macunhado que eu fui agora, tá meio ruim, não, só o Demi, tá onde, sua porra? Eu não tenho a menor ideia, eu tô aqui no centro, cara, é pra vir pra cá, velho, é onde eu tô, aqui, ó, e muito cuidado, tá? Muito cuidado, se você avisei agora... É, porque tu tá, tipo, fudido, assim, entendeu? Puta, tem um Galga aqui no meu saco, mano, vou ter que matar essa porra Me senti no Assassin's Creed aqui agora, hahaha, me senti no Assassin's Creed agora, hahaha Então, pô, cadê tu, seu caralho? Tô morrendo Ai, meu Deus, os ervas, os ervas Relaxa, não tem o erva? Tem sim, cara Tem o não, pôs Tô dizendo que tens, irmão Eu tenho o ovo Tens uma erva, aperta pra baixo Usei o ovo Não, não Na cara do zumbi Nossa, eu fechei o ovo muito forte agora, mano Tá, beleza, eu ia aí, então Doi que você tá implorando, pra ficar comigo Aperta pra baixo Cara, tu tá longe, velho Eu vou morrer, não Cara, se tu morrer Eu vou perder a vida Sério? Dormir escuboso, então Usa essa erva Quem avisa amigo é, irmão Ai, filha da puta Eu vou usar uma erva daqui a pouco Não vou enrolar muito, não Não me estenderei Ó, uso na tua cara ainda, filho da puta Caralho, mano Matei essa porra Corre, corre, corre Aê, até que enfim, né, irmão Cheguemos Tomar nesse teu cu Usou Tá esfudido agora Só aviso isso, tá Eu não tenho muito o que fazer Porque, na verdade, eu não quero muito o que fazer Cara, se fosse teu, eu corri, mano Na moral, passa pra todo mundo Ah, por que não caiu Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que não Ai, meu Deus Brincar Pera aí, vamos ver se eu consigo Relaxa, mano, relaxa Relaxa, eu sou foda Sabe o que é piroca assassina? Então é a minha Vamos fugir Pra outro lugar Baby Agora, literalmente, vamos fugir pra outro lugar Vamos fugir Tem uma erva aqui, tem uma erva aqui Pera aí, deixa eu voltar aqui Pega a erva Pega a erva aí, mano Pega a erva na frente do mundo Ah Não E o gaúga nenhum aí Não vi isso nenhum E agora, como é que eu fujo? Como é que eu fujo? Desce ali, doido Eu vou achar de que era Só vou voltar Mano, essa pistola tá muito forte, velho Puta que pariu Eu volto onde? Por onde é que eu desço? Aqui onde eu tô, vem onde eu tô Ah, tá aqui Onde eu do irmão Por que eu não vim por aqui, então? Já dá o golpe, já dá o golpe Puff E não, esse otário, Paulo, pro bundão do caralho Toma, toma um pouco Toma outro bicudão aí, seu otário Toma mais pouco Rai Maker 100 rounds kick O que eu acabei de fazer? Não sei Vai, vai, dá o golpe, dá o golpe Boa, piadão Ó Matei Nossa, quanto cadáver, irmão Tô sentindo The Walking Dead The Walking Dead Tá, vambora, vambora Vambora Não, porque no The Walking Dead não tem índio, né? Inclusive eu acho que isso é um preconceito Devia ter índio Mas no The Walking Dead tem índio Ah, tem? Cara, no The Walking Dead tem tudo Sabe o que é tudo? Pera aí, pera aí, pera Vamos pelo outro caminho The Walking Dead tem tudo, mano Ah, foi por aqui que eu fui The Walking Dead tem gay Lésbica Negão Negona Delícia Não sei Malícia Ai O que você tá fazendo aí, eu sou doente? Esse capítulo dos indígenas É difícil, tá ligado? Mas, pô, os caras dão muita joia, mano Paga cada segundo, saca? Trato que não é difícil, não, né? Também faço É, não é difícil, né? Cara Também faço Pô, bem difícil, mano Eu decidi não arriscar Tomei no meu cu Fiquei aqui perdendo tempo Tem muito medo, mano Todo jogo Oh, caralho Ah, passei Nossa, fechei o cu agora Será que ela só se é bizarra, né? Passei mesmo, irmão Passei mesmo Sem medo Sem dó Sem pena Né? Cheguei! Desculpa Desculpa, cara Desculpa Até que eu desculpa, tá? Salazar, salazar Sentiu-se a referência? Sentiu-se a referência? Claro que não, né? Referência do quê? Salazar O que que tu falou? Referência do salazar Não tem referência nenhuma Só tava escrito salazar, entendeu? Não é nenhuma referência Só tava escrito salazar mesmo Quer se atirar ali, não? Ali onde? Ali, assim Tem vontade de atirar, não? Deixa eu ver Porque eu vou Com a minha pistolinha ruim aqui Pronto Ah, já vai pros dois, cara Por isso que eu fiz Tu gastar tua bala Eu sei, mas eu gastei A bala da pistola ruim Quanto faz É, na verdade Cara, porque tipo A gente tem 50 balas pra gastar Que a gente vai repor, tá ligado? Porque tudo menos capacidade Repõe, tá ligado? Então é só não carregar, mano Por isso que eu não tô Recarregando não Ah, só tenho uma bala agora Oh, yeah Só tens uma bala Eu ainda tenho 28, ou seja Temos 28 balas Oh, tem uma cobra Quê? Cobrinha, cobrinha Oh, cobrinha Fica quieto aí o porro Tá, ô, Demi Vamos fazer o seguinte Agora Minha única bala Ah, foi Agora é puzzle Ah, velho Eu queria matar cobrinha Vai matando todo mundo aí Vai pegando o máximo de item Que tu conseguir Só não entra nessa sala aqui, nego Senão tu vai morrer Não, não quero Olha aqui Que sala Não posso entrar Aqui Só não vai reto Ainda Eu posso matar aranha Pode Fica aí onde tu tá Não vem pra cá ainda, tá? Não, tô indo já Tu vai morrer, cara? Por que que eu vou morrer? Porque eu tô girando laser Agora pode ir Agora pode vir Ah, tá Ê, passei Nossa, que incrível Ai Ah, lembra desse puzzle aqui Eu me virei nele sozinho Ah, 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 ah Ah, ah, ah Dá hora, escreve um livro Duvida? Duvido Hoje em dia tem livro da Kéfera? Tem livro de todos, né, cara? E agora, o que eu faço? Vou dar a bola aí Bola A bola Ah, tá Dá uma bolada Tipo, no rosto Uma só E agora, o que eu faço? Sobe lá, cara Passa aqui no meio Ah, eu vou passar aqui no meio Tu não vai me matar? Tu não tem coragem de me matar? Eu não tenho coragem mesmo Mas o jogo tem, entendeu? Ah, rubi Fica por aí, doidão Se eu não quiser, eu vou descer Quando você estiver passando Que eu vou descer e me suicidar Oh Quase, hein Quase, hein Pouco, hein Olha Ainda bem que é um manjo dos puzzles Tá ligado, irmão? Eu tenho músculo Cago-ei Peido-ei Respiro-ei Mas pelo menos eu sei resolver os puzzles, mano Não esqueço da inteligência, tá ligado? Três pilares do sucesso, mano Sabendoria, força e beleza Tá ligado, irmão? Só descer aí Cara, virou o símbolo do nazista Satanismo? Agora, o que eu faço? Me segue Ah, tá Cola em mim que é sucesso Já sabe, né? Traz indo pro caminho rápido Eu não posso ir por aí, que não? Não Ah, pode Ah, legal Lindo Pô, acho que pode Passar por aqui, passar por trás, pode Aí, fechou Não, sim, eu sei que eu posso Eu sei que eu posso Se eu não soubesse, eu não estaria fazendo isso Eu errei o caminho ali, entendeu? Porque foi todo manjado Não, é só pra parar, né Ah, muito óbvio Só pra falar, tipo Ah, olha só, eu não sei jogar, entendeu? Como se eu não tivesse descerado isso aqui já oito vezes Mas não Não, é porque na verdade Tu é um robô, né? E tu tem que disfarçar Porque eu te criei E eu te obrigo a disfarçar Tu é programado pra isso Não tens nem opção, no caso Quer esse baú? Não, não pega esse baú, sério Não pega, não pega Por que não? Não, não pega, não pega Não pega esse baú Não pega Não pega Não abre Não Eu tô com o roof muito fechado agora Tudo bem, então Porque o item que tem nele é mó inútil E vai vir um monte de aranha, tá ligado? É, eu lembro das aranhas Tipo aqui, aqui vai vir um monte de aranha A gente não precisava ter vindo Porque só tem emblema da BSA aqui dentro Olha só Foda-se Se alguma delas me agarrar Você vai lá e me mata elas Eu vou lá e mato? É, aperta a bolinha, não é? Aí, ó Vem cá, vem cá, vem cá Puta, mas eu tô longe, irmão Tô longe, irmão Pô, cara Por que você vai pra longe assim? Você é burro Não, já mata elas, ó Vem cá de novo, vem cá de novo Cheguei Não, pô Não gasta bala, não Pode ser burro Não, só uma, só uma É uma garganta só pistola Então vai lá e gasta bala É que é tempo, entendeu? Também tem esse detalhe, irmão Era muito mais rápido Se ela tivesse porrada em mim Apertar a bolinha Ou você é burro Mas ele não morre na hora Vai dar aqui Morreu sim, ó Morre na hora Bom, investiguei Ai, ainda adoro Pô munição, cara Nossa, que genial, velho Vou abrir o baú ali Só pra gente ganhar munição Detalhe, duas, tá? É, vamos, vamos Vamos enfrentar essas aranhas, velho Ah, não veio nada No baú Pô, ainda achei que era tipo Algumas pescetinhas Só pra dizer que tem, tá ligado? Vem cá, vem cá, vem cá Nossa, imagina isso Nossa, quanta hora Fica perto de mim, irmão Se eu pegar, vai dar merda Fica perto de mim Pra ela só não ser pego É, não sei se essa lógica funciona Vai Vai Não, deixa só eu parado, pô Fica andando Fica andando Fica andando pra ser pego Ah, foi pego Ah, foi pego Ah, foi os dois Gênio Era pra ficar andando, pô Vem cá, vem cá Vamos se esfregar Fica andando E eu fico parado Elas me agarro E você vai lá E mata elas Beleza, vou ficar correndo Vem cá, vem cá, vem cá Boa Agora eu cheguei Ah, não morre não, pô Não morre não Vou matar essas porremas Foda-se, danada Ah, vem cá Boa Vou meter balne É, vou meter facada Vou ficar dando facadinhas Pular em mim Então vai lá e mata Ah, genial Agora eu vou morrer Não vai, cara Olha a vida que ela tira É ridículo Pô, mano Essa ridiculazidade aí Tá matando Nossa senhora Olha isso, velho Minha faca ainda Tá passando em quatro Em seguida Aí Salve Come on Morre aí, praga Morre aí Tá se achando Mais aranhuda Que a gente Aí, vem cá Boa Que dão, boiada Boa Morre aqui Nossa Eu saquei ela no alto, mano Ela foi plantio Nossa Aqui, ó Vem Ai, quase Me helpa Que eu saquei Ah, porque eu sou um puto, né Caralho Isso faz caça no ar agora E apareceu no vídeo Dos olhos mais atentos Vou ser pego Boa É, vamos ficar juntos Porque daí vai estar B na hora E aí já salva de ser pego por outro Nossa Nossa, de novo Foi duas Isso aqui Falta Ah, filha da puta Tava com a faca ativada Vamos lá Você esfrega Aí Vamos, vamos Morre aí, tia Morre aí Menos uma a mais Ou Mais uma a menos Ai Nossa, não deu uma timidinha Muito Meu Deus Isso aí penetrou, não Mas a aranha não faz penetro assim Ai Ai Opa A girade do parceiro aí, irmão Tem vezes que a faca parece que buga e não vai nos bichos Oi, saquei no alto, hein Putinha, putinha Quem, eu? Ah, a aranha aqui Você tá porra, fica indo pra trás, ô caralho Vai tomando teu cu, sua vadia fraca Olha só, fica indo pra trás, mano Ah, ae, porra Segura, caralho Segura a facada aí, ô filha da puta Para de cair pra trás É, a gente ganhou munição e dinheiro Munição e dinheiro, tá ligado? Cara, tempo é dinheiro Então o dinheiro que a gente ganha a gente perdeu com o tempo, olha só Não Tempo não é dinheiro não Não no Resident Evil Não no Resident Evil Então, sobe ali Não Tu vai morrer, cara Eu não ligo Isso é uma praga minha Eu tô te pragueando, tu vai morrer, cara Onde é que eu subo? Ali, irmão Onde? Tô apontando com uma mira vermelha E com uma mais chamativa que a cor vermelha Ali, entendi Quase passei no laser Mas tudo bem Turing, turing, funfly Nossa, que da hora essa frase Funfly Subiu? Turing, turing Subiu Sumiu Cadê a Keké? É Keké o nome dela? Sei lá, mano Você acha mesmo que tem cara de quem fica vendo o Manny aí O homem retardado? Sei lá, eu senti meio que uma indireta agora Não sei Esse pássaro aqui é difícil, irmão Vou pro lado aqui Não, não deixo Turing, turing, funfly Vai, 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 vai Agora é item Agora é item Item Sabe item, irmão? Vamos pegar muito item e matar muita cobra Matar cobra é legal Nossa, tu é muito hétero mesmo, hein, cara Nossa, eu quero entrar no das cobras Eu quero entrar no das cobras Quê? Eu quero entrar no das cobras Hum Ficar numa sala presa com as cobras Eu entrei na sala que não tem porra nenhuma Que trouxa Demais Demais Uau Eu sou máscara Ah, que é isso tudo? Onde é? Quase me matasse, cara Não faz! Por que que fizesse isso? Por que tu se mexeu? Quê? Cara, isso ali não tem salvação Se não tiver em cima, tu é pego Não tem como Não, então era pra você ter Tipo, se eu mexia uma vez e não te matei Na segunda, tu ia ficar parado E não ia te matar Cara, não matou porque não fosse até o final, seu jumento Ah, não, mas eu só fui e voltei Ah, bonito, mano Já vou mandar fazer esses puzzles aí só Porra Puta que pariu do zero esse caralho Eu vou matar essas linhas porra nenhuma Eu tô puto Sobe daquele caralho Eu tô puto Olha minha cara de revol... Olha minha cara do Cris Olha a cara do Cris Vê se eu tô com cara de quem tá feliz Faz com cara de culpado Você tá com cara de putão, mano Ah, eu sou um putão, né? Putão... Muito putão Puto mesmo De puto Sabe de puto? É É, entra aí, entra aí Fica aí Não sai, não sai, não sai Aí Calma aí, mano Tô batendo a aninha Dá licença Puta que pariu Tá, eu vou... Eu vou... Eu vou prosseguir, cara Fica aí dentro, tá? Não sai, sério Certeza Aham Não sai, não... Aí Puta, eu fui burro pra caralho Agora eu vou ter que dar uma volta fudida Opa, vejam só quem sai na pior, não é mesmo? Ah, caralho Vem aqui pra nada Que burro Ai, uai, uai Você tá pronto pra ganhar muito dinheiro agora, amigo? Calma, eu tô matando uma aranha Hum, entendi Tu prefere matar a aranha e não ganhar dinheiro? Meu Deus Essa aranha aqui vai me dar muito dinheiro Não saia Não saia do recinto Aí Agora não faz gracinha o... Seu maluco Oh, veja munição de pistola Lindo Dez Não gastei nenhuma pra matar a aranha e ganhei dez Show Tá, aqui não tem joias Onde é que tem joias, irmão? Tem uma aranha até agora de seguir Pau único dessa aranha, cara E andei pra ela Tô puto Essas aranha aí Eu errei Eu errei dois tiros na aranha Cretina Eu não gasto nenhuma bala pra matar a aranha Mas eu gasto duas balas no chão Três, cara O que aconteceu? Ah, uma cobra me picou Pensa no poder, né? Matei todo mundo E a cobra? Com uma facadinha só Meu Deus, velho Sou muito ninja, velho Sério Eu matei essa cobra aí, irmão Tô manipulando os resultados aí, tio Não, essa aqui foi eu, pô Essa aqui Mas não foi agora, não Foi bem antes Ah, eu não concordo Pau, tem uma máscara Que essa máscara cai? Não Só quebra Máscara hollow do Ichigo Vai, Zord Mas tu não vai entender Não, tu não curte Ah Acabaste de falar chinês pra mim Alguém no vídeo vai entender, entendeu? Alguém vai Alguém no vídeo tem... Tem... Sei lá Nossa, olha quantas cobrinhas, Demi Faça festa, abraça-as Brinque com elas Ah, eu quero Entra em mim Me impenetra Meu Deus Que homossexualidade ambulante Sério Eu? Não, não Quê? Uma cobra bugada Eu tenho um tiro na... Ah, agora se balatou Filha da puta Então, Demi Filha de uma puta Puta de uma filha Te posiciona Sua puta de uma filha Ah, tá Tô aqui Aí, irmão Aí, irmão Tá ligado que ele não ia... Passou longe de mim É porque Tipo assim Faz em cima Entendeu, irmão? Aí Tô com sede Mas não quero água Quero uma cerveja boa E gelada De preferência Você fique calado Ó, Feio Tem um item lá, ó Onde? Lá onde tem aquela... Lá Uhum Entendeu? Onde? Tem um besouro de ouro Procura um besouro de ouro Uma sala aí tem um besouro de ouro Beleza Eu já estou te aguardar aqui Que porra é essa aqui no chão que eu tô me atrapalhando pra correr? Ô, fica ligado com os laser, Feio Sério, eu não quero fazer esse posto de novo Pelo amor de Deus Seu caralho Cara, onde é que tá esse besouro, Veio? Ah, nem sei, mano Ah, deixa o besouro pra trás, né? Ele tá no teto, no baixo Não, ele tá tipo numa... Era pra estar numa mesinha, mano Ou eu tô viajando Posso estar viajando também Tem essa opção, né? Às vezes eu viajo, assim É que nessa salinha aqui não tem nada assim, não Não, então vaza Vai pra outra Seu trouxa Não, seu trouxa É? É? Vamos olhar nessa outra... Ah, aqui achei Aí Isso aqui realmente tava numa mesinha Cuidado, hein Ó, tem uma cobra aqui, peraí Deixa a cobra, mano Só vai dar um ovo branco Ah, ela também tá bugada Não droppou nada Vai tomar no cu, velho Cuidado, sério, cuidado Passa muito... Cuidado, Demi, cuidado Pô, tô com muito medo De ter que refazer isso Nossa, velho Fechou, irmão Passamos o puzzle mais chato do jogo, irmão O que que vocês vão ter sobre isso? Não é que é difícil Ah, essa peça é legal Agora é leak pra caralho, irmão Só de pistola Cara, a parte do leak A parte final do leak A última parte do jogo que tu enfrenta leak Eu tô, tipo, com medo Tipo, inenarrável, sabe? Inen... A gente vai travar no jogo Olha a ranking B Nossa, que horror 800 pontos apenas Olha esse pessoal que tem a curice baixa aí Nossa, dá até vergonha Foi pelo ponto, né? Que? É, mas olha quem matou mais inimigo aí E quem é que gastou 3? Eu tava na faquinha, mano A curice também vai pra faquinha Nossa, olha esse tempo de bosta que tu fez aí É, pois é, né? Nossa, eu morressei duas vezes? Nossa, duas Que horror foi tu? Ai, que horror! Tá, galera Agora, olha só 21 mil Esses capítulos 4 barra 1, 4 barra 2 Os dos indígenas São os que mais disparado Dão itens, entendeu? Então, ó Vamos guardar as ervinhas aqui Vamos guardar as granadas Que eu não usei pra nada Vamos tornar essa capacidade Para 45 Olha só Quanta bala a gente ganhou, tá ligado? Toda a munição que a gente gastou Dessa pistola Foi recuperada A gente não jogou fora A gente não gastou É como se tivesse do zero, saca? A gente passou tudo isso Sem gastar uma bala, basicamente Só quando a gente teve que usar A pistola mais forte, no caso, né? Então, dê a minha Posso mudar de pistola? Eu quero mudar de pistola Eu quero comprar uma pistola nova Deixa eu ver se já liberou Tem um nil aqui Ah, é, liberou Liberou Ele falou nova? Liberou Acabou de liberar Qual é a nova? É a SIG É a única que é Só tem de P226 Isso Tem uma que tu libera depois Que é a Matilda Eu acho que ela é mais potente Deixa eu até ver aqui Hum, ela tem mais dano E mais capacidade Cara, o dano É a melhor capacidade Mas mais dano Oh, e é? Mano, tem mais dano Sim Eu quero ela pra mim Eu vou levar ela junto Mas eu não Não, eu não vou tunar ela ainda não Quer dizer, eu vou tunar ela Vou tunar ela Vamos ver Tu comprou ela? Que legal Já comprei Deixa eu ver o Firepower Daquela 300, né? Vamos ver se a gente consegue Chegar a 300 aqui Essa feia aqui? A gente ia usar ela Essa coisa feia aqui? Aham Cara, olha a diferença De Firepower, mano Isso aqui é quase uma shot, meu irmão 340 de Firepower já Capacidade eu não vou mexer Porque tá no máximo, tá, galera? Então não faz muito sentido, né? E já podemos se livrar dessa aqui Nossa, mano Uh, 280 de Firepower Ah, que delícia A outra tem quanto? A outra tem 300, mano Ainda vale mais a pena a outra 300 é o máximo, cara Não, então, mas a outra tá 300 Depois eu vou upar o resto dela, tá ligado? Ah, sim É, a minha já tá em 340 Vou deixar ela aqui guardadinha, então Vou deixar ela guardadinha aqui, então Depois eu... Show de bola Ah, na verdade Eu vou levar as três pro Solas, mano Porque essa aqui ultrapassa Então a gente vai poder usar Tipo, cara com escudo Tipo, todas tem uma utilidade Deixa eu explicar pra galera Essa é a mais potente Chefe Cara fodão A gente mata com ela Leaker Leaker Tá Essa aqui ela ultrapassa, entendeu? Então, tipo, ah Um cara de escudo A gente atira com ela O cara cai A gente dá golpe Se ele gasta uma bola só E essa aqui É pra gente dar Neckbreaker Ou... É pra... Atirar em joia É Tipo, gastar 45 balas A gente não pode gastar mais de 45 balas com essa pistola Com coisas inúteis Porque daí a gente recupera, entendeu? A gente só atua na capacidade Isso aqui já tá capacidade no máximo No meu caso é 16 É, joga na cara, mano Joga na cara Ah, não é É, no meu no caso é 16 balas só Se eu tenho 45 É, vai sendo mal humilde ali Eu te engano E... Já essa aqui que atrapar Quer dizer, atravessa os carinhas Ela tá mais forte ainda Então ainda vale mais a pena usar ela Cara, eu vou com as três Eu vou com as três Eu vou com as três Ah, peraí Não sei, eu vou ir com as três também Só que é que lance Uhum O seu já é o botão do piercing dela? Já O meu também É nóis Fecho Vamos embora então Eu não me arrependo disso, cara Tipo, preferia ter guardado dinheiro E upar toda a outra nova A outra nova não pode upar toda ainda não, né? A sua? O seu Acho que não Ah, então Que bom que eu não perro toda Mas, velho Já tô com 340 de firepower Pra eu ter ideia Tá, a gente Sério? O meu tá 280 Pois então, mano Ah, é porque eu não vendia joia Eu sou burro Pô, mano É 21 mil de joia, velho Não, não, não É por isso Mais esse pá, hein Tá, aqui não tem muito item Que eu me lembre, cara Não tem nem porque A gente vai vasculhar Se tiver coisa inútil Só tem emblema da BSA Ali e tal A gente não vai pegar Estou indo embora Sério? Nem acabou o vídeo ainda Ah, tô falando que eu vou pegar o bacon aqui Ah, tem um documento Eu vou te dar um soco Se eu ler a instrução do jogo Você tem zerado o jogo Pô, cara Mas eu não sei como é que é É, é Sei lá Vai que aparece um boss novo Tipo, se você tá zerando pela segunda vez Sabia que é agosto De 1960 Ah, eu não consegui ler Porque tu falou junto comigo Seu trouxa lábaco Ah, otário Hein? Eu comprei o Gold Edition O Re 5 E até agora os caras Não mandaram, mano Sério? Tá lá, tipo assim Confirmando Vamos confirmar Aqui o seu Seu pagamento Peguei essas unições Caraca, que merda Aí daí os caras não mandou ainda Eu tô lá, tipo E aí? Então, né Quando é que vai poder mandar o jogo aí Fazendo favor? Porque, tipo assim Eu já paguei Já confirmou Mas você poderia ter comprado Na Kratos Games Eu comprei meu Mortal Kombat 9 lá E chegou em algumas horas apenas Não comprou nem um dia Olha só E arrolou, né? Mas é sério, pô Foi muito rápido Bizarro Tipo, comprei Veio, tipo Três horas depois Eu podia ter comprado lá, né? Eu vacilei Ou não Eu acho que não vende o Re 5 O Gold Ele não sei, é Tem que pesquisar Se pá, vende, cara Se pá, vende Tu não comprou Vacilasse com os parceiros, hein, mano Vacilasse com os parceiros, irmão E tu que não falou nada Ah, desculpa, né, irmão Tem um caminhão de lixo aqui Eu tô puto E agora? E agora? Vai querer discutir com o cara que tá puto? Tu não é o Hulk? Tomar nesse teu cu, vai Pô, vou usar essa frase agora Achei da hora Não sou Não é o Hulk? Vou usar em vídeos, inclusive Já tá usando Não, essa tu usou, entendeu? Então não é minha Vai ser minha no próximo vídeo que eu usar E estiver sozinho Cara, eles dão ênfase Como se Likers fosse a pior coisa do mundo Antes de aparecer os Likers Quando vai ver uns bichinhos Do tamanho de uma rola Cara, é porque lembra Resident Evil históricos Que era realmente fodido E é difícil matar eles, cara Não, é difícil Mas eles não dão tanto medo assim Eles são mó fofinhos Tá, esse rato aqui dá mais medo Qualquer coisa do jogo Ah, eu dava um abraço nele, irmão Nossa, se ele morasse lá em casa Ele dormia comigo Vem cá ver, vem cá ver Ah, eu nunca vi não Desirei só 40 vezes essa porra aqui É, e quem não... Quem tá vendo o vídeo aí, seu palhaço? Ai, que horrível Esquece deles mesmo Mas eu morro... AAAAAAAH Então é isso, otário Espero que morra Deus tá vendo? Fica cá, seu otário Vai morrer na faca Come na faca, otáriozão Faca, faca, meu saco Ai, tô comendo Ó o bicho aqui pulando em mim Ai, quem tu acha que tu é, seu palhaço? Toma facadinha nesse seu bumbum Fudeu Nossa Ai, tomei um tapão Ai, me ajuda Leo Nossa, eu não queria que eu honresse alguns minutos atrás Olha o jogo virando, não é mesmo? Ó, vou matar na faca MATEI NA FACA, SUA FODAAA! Tô atirando... Toma, toma, toma um tapão Tô atirando com a de piercing Simplesmente que eu tava atravessando os dois Tô boa Essas estratégias que a gente vai mandar Por isso que é massa essa pistola, né cara? É uma dinâmica tão diferenciada, tá ligado? Tipo, tu muda todas as estratégias que tu vai ter até o final do jogo, saca? Tipo, as pessoas normais gravam e tal Tipo, ah, mostrando estratégia do jogo, tipo, normalmente a gente não A gente é estratégia modificada para pessoas que só podem utilizar a pistola É irado isso, cara Pô, achei uma eva vermelha aqui, tá compensando, hein tio? Tá compensando, irmão Ô, quer passar a vontade, Demi? Do quê? Chega mais Um... Ivo no abacaxi, mora no mar Bob, pô, já causa quadrado Porra, agora eu que tô passando a vontade Um abacaxi ia ser muito bom agora Olha aí, passa a vontade Ah, eu não gosto não Eu gosto, eu acho bonito, eu acho bacana Ó, agora vai começar a pancadaria os tios Eu só gosto de doze, eu gosto de doze, sabe? Doze, que eu não sei errado Assim, bem grossa e grande Doze rola na tua bunda, é isso que tu gosta Doze, doze, eu gosto só de doze, menos que isso não vale Então, Demi, aqui tu sabe que pode ir andando, né? A gente não precisa enfrentar essas porras tudo Vamos andando, pelo amor de Deus, é muito difícil Não Sério, não dá uma corridinha, se não eles venham Ai, que horror Ai, velho, tá com uma dor no pescoço Nossa, imagina se na vida é real, né? Abre bem devagarinho Nossa, com muito cuidado Eu tô te encoxando Tu tá me encoxando? Com que rola o caralho? Não, eu tô te encoxando Sabe o que é encoxar? Sabe da onde é que vem a palavra encoxar? Agora corre, agora corre que eles ouviram Não, quer coxa Corre, mano Corre, corre, corre Tem barrinho aqui, eu quero pegar o barrinho Pega o barrinho enquanto eu ativa o negócio aqui, irmão Pega os da esquerda que eu pego o da direita, beleza? Fechou, vai Beleza, vai Agora fudeu Agora fudeu, né? Não deixa ele lá controlado Não deixa ele chegar Vou matar alguns pra pegar a joia, pô Boa Tira com a de piercing Você vai atravessando Boa É verdade Mira, tipo, como se fosse pra acertar os dois, tá ligado? Uhum Ai Boa Vamos matar todos, vamos Bora, bora Ganhar a joia, pô A gente tem comissão pra caralho lá no item box, tá ligado? Sim Tipo, joia vale a pena Ai, ai, fudeu, fudeu, fudeu Eu recarreguei no meio do processo, véi Nossa, tem um puto no meio, mano É porque, tipo, foi naquele load chato lá Deixa eu pegar outra pistola aqui, né? Porque, tipo assim, acabou a parada É, agora eles não tão mais juntos Vamos pegar mais forte, mano Aaaaaaai Nossa, é bicho pra caralho, hein, mano Ó, ali tem mais, ó Daqueles que juntam Fica junto, fica junto Fica junto, fica junto Boa, boa, boa Nossa, tá vindo muito, bicho, mano Socorro Então, entra no elevador aqui Vai, vai me matando, vai me matando eles, vai Tá, vamos pro outro lado, vamos, vamos Vamos pro outro lado, pô Bora, bora, bora Passe correndo Peguei a munição Vai, vai Ai, tô travado Eita, cuzão Ó, aqui já é, já é Ai, caralho Eu carreguei a pistola, porra Passe em shot Ai Passe em shot, passe em shot 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 Pô, quando ele pular, hein, na gente, assim Fica ligado, tá? Ai, ai Acabou a bola Uh, meu Deus Acabou a bola? Uhum Ai, gente, tem granada Aqui, ó Também tem, só que eu tava com medo de usar Achei que era só pra bossa Não, pode usar pra tudo, mano Meu pincel Pentando bolinha aí pra me chamar Caralho, tiozão Pô, tinha munição aqui, ó Mosquei, foi mal Tá caindo as facadas no meio de todo mundo aqui Porra, tá funcionando, vai Ah, 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 deu uma lei nos caras Ah, sebe, sebe Ah, erva Fechou Ah, não, não Tem dois, três, hein Acabou a bala de tudo Meu Deus Oh, deu uma lei Ah, não, dei não Ih, que salva, ali, que salva Nossa, ele mata na hora, sabia, né? Uhum Tá lendo disso Cara, foi no vídeo de Demercinell que a gente descobriu isso Ah, o bicho tá atacando no chão Não tá conseguindo acertar Ah, buguei ele Buguei ele, olha, olha, olha Fica olhando, fica olhando Tô vendo, tô vendo Tô gravando tudo, irmão Tá tudo registrado, irmão Tô lá Nossa, ele bugou pra todo mundo Você está impotente Nossa, se fudeu, velho Você está impotente, seu otário Ai, se fudeu Compensando se ele também não morre É, é, porra, infinito Aê, caralho Bala, eu quero Nossa, senhora, o FPS caiu muito Meu Deus do céu, travou muito aqui Nossa, ele perdeu Olha só, pô E é, mano, quer subir no elevador aí? Espera, 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 espera Vê se ele está preso Acho que ele está bugado, pô Vamos tentar uma faca de novo nele Uma facada era que faltava pra ele morrer Tomara que deixe joia Será que foi boiada? Uma facada por uma joia? Tem mais lá, mano Vamos embora, mano Tá bom Já acabou a munição, né, irmão? Tudo zero Até a que não pode recarregar está com zero Então fudeu, né? Não, mas está de boa Depois eu vou pagar a capacidade de tudo Puta merda Ah, legal Várias munições inúteis Ah, granada Está ligado que agora é um chefe, né? Hum Não Para fechar o vídeo, irmão Vamos nessa, então Vamos lá Vamos esperar a checkpoint Do chefe E aí a gente A gente dá restart Nossa, na pistola vai ser eu sim, velho Vamos tentar sem dar restart, hein? Se pode dar, mano Esse chefe aqui é tão fraco Não, caralho Tem que dar restart A gente está sem bala já, pô Aqui, vem Ah, que tu avisei? Meia hora depois Mano, parece na tela, caralho Eu estava ficando no queixo aqui Não, mas esse foi o nosso checkpoint, pô Relaxa Tranquilo Já ganhamos um checkpoint grátis, olha só Tá, vamos tunar Cadê minha munição? Que? Não salvou Ah, tá Porque ele pegou o checkpoint de antes, né? Está na maconha É porque as 20 munições lá que eu peguei Não está aqui Eu estava tipo Cadê minha munição? Tudo bem, vai Por que está carregado? O jogo filho da puta Carregou minha Carregou ela sem querer Filho da puta, mano Não fui eu que fiz isso Ó, galera A estratégia agora é o seguinte, tá? Ó, vamos dar 30 e mais 50 Ficasse com 80 e eu fiquei com 70 Tá bom Porque eu tenho mais nas pistolas É... E vamos levar bastante vida, né? Galera, e o seguinte Esse monstro ele só morre Só morre não, né? Mas ele tem um mecanismo Que precisa jogar 3 granadas na boca dele Entendeu? Por isso eu vou estar levando essa granadinha aqui Vou deixar a erva mais potente com o DM ali Meu Deus, 28 mil de tesouro, Cristo Eu estou rico Quanto de tesouro que deu? 28 mil Verdade, irmão Vou rupa tudo Véi, 370 Firepower, tio Ah, até 370 aí já pode? Quê? Pode mais que isso, não? Pode? Acho que não Deixa eu ver Não, 370 é o máximo O meu está 390, tem problema? Tem Tu roubou Tu foi um roubão agora Acabei poupando demais Ah, velho Ela não tem, tipo, Percy Ela não tem crítico Que lixo é essa pistola Hoje eu compro o Bully Fresh O Bully O que é? O Bully Bully Tá, eu sei o que é Relaxa Bulletproof Vest É o colete de arma E o que mais que tem aqui? Tudo pronto, né? Quer esguer a nave também? Na real que a gente só vai usar 3 Nossa, você me deu muita munição O que é isso? Sim, a gente vai usar, mano Eu ia fazer alguma coisa agora Ah, tá Não Ah, tá Entendi Ah, a gente tá com a vida fodida, né? Melhor usar mais Levar mais erva Ah, tem spray lá, acho Então, deixa quieto Bora Bulletproof Vest Ih, acabou o meu dinheiro Não, depois eu compro Agora é o chefe mesmo, então Eu gastei todo o meu dinheiro Upando uma pistola Mais granada, irmão Na real que pega essa granada pra ti Porque, tipo, eu tô com 5 Eu vou ficar com 6 Eu vou ficar 2 slots pra 6 Não vai valer a pena Não tem 10, irmão Não tem 10, irmão Tá Tá, a munição pode deixar em qualquer canto É nóis Ah, tá, se você quer? Não, é pra gente começar bem, né? Fax Filhadão Não, não concordo, irmão Op, para pra desviar agora, né? Ô, caralho Ah, tá Não 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 quero Quero ser esfaqueado Um cu, cu, cu Agora um cu Pulei, tio Foi, foi, foi Acho que R não é L1 sempre agora Ou X e A, né? X e A? Não é X e quadrado, aliás No Xbox Cara, eu apertei 5 mil vezes Bora Erva Tem outra aqui, ó Tem outra aqui Erva Não dá Pega aqui, pega aqui Pera aí, não dá Vem cá, mas eu vou pegar Agora tem duas granadas em vez de uma só Olha só que incrível O bicho ali, que bonitinho ele Ah, lindo Tem que atirar aqui, né? É, isso Deu pra ver porque é bem colorido Vou na boca dele aí, tá vendo? Se eu não quiser atirar na boca dele Ai, ô caralho Ô, tinha mó ir pra longe já, caralho Tá tirando em qualquer lugar da boca dele? Não, onde tem a água Só que na boca dele é mais difícil Porque ele tem umas cascas em volta É, eu vi que tá fechando toda hora Ah, e já? Meu Deus Nossa, velho Acho que a nossa pessoa tá muito forte Muito Tá, vamo lá Jogar a granadinha aqui Tchau, sininho Ai, desce Se eu chegar lá e apertar um botão Quadrado, isso Beleza Ó, agora eu tirei essa cosminha dele aí, pô Ah, filha da puta Tinha que carregar, mano Deu um cheirinho ali, só que tá bom Mano, cara, um pouco Que ligado, que ligado Ai, meu Deus Você ficou tipo no meio da pata dele Igual, que ligado Foi uma marca de sorte Mano, fica quieto, seu doente mental Você é muito grande pra ser meu Vai lá, vai, tem as honras Tenha as honras Vou lá, vou lá Nossa, tá muito fácil Com essa nossa pessoa Apareceu uma vagina com Choconess Com dentes Ah, mano, uma vagina com dentes, velho Já tem até título pro vídeo Vagina com dentes Enfrentando a vagina com dentes Agora fica ligado Que ele mata Se não desviar, tá Olé, seu otário Nem apareceu pra mim o comando Então, Demi Mudou pra pessoa mais fraca Que agora ele vai começar a subir E liberar uns bichinhos, pô Já caiu Claro, né, mano Dei dois tiros no negócio Vamos dar facada Vamos dar facada, vamos dar facada Todos os outros Ah, não deu Já era, pô Foi muito fácil, pelo amor de Deus Falei que ele era fácil Nem precisava ter dado retrag A gente morreu A gente não deu retrag Maior, mas ia ter parte que ia ficar impossível, mano A parte do leaker A parte do excela Eu não quero nem ver, saca Eu acho que ainda vai ser fácil Sabe por quê? Hum Que sabe o tamanho da nossa piroca Junta? É tipo Um palestete, tá ligado? Cara, eu diria que daria um... Não sei Um palestete Um palestete Um palestete Um palestete É Agora sim, vamos tornar capacidade... Eu não tenho dinheiro Vocês estão dizendo pra mim Que eu não tenho dinheiro? Vou vender essa pistola Só de raiva Só pra ter dinheiro Não, não Quanto que é? Mil? Vou conseguir mil reais Aqui, ó Só aqui tem 500 Aqui, ó Chupa meu saco Aqui Eu ia turnar o bagulho, mano Nossa, velho O que você tá tentando, pai? O que? O que você tá tentando, pai? Capacidade aqui, mano Quero ganhar munição, irmão Nossa, que bosta Concordo, concordo Então, devolve essas pistolas aí Vamos tudo... Munição aí Vamos... Prolupa a minha capacidade 500, velho Nossa Que bosta Ah, nada Suck this, you son of a bitch Vamos remover tudo Manda a granada, fechou Erwin, eu vou deixar contigo, né? Podemos ir assim, né? Tá bom, né? Pode ser Ah, não Pera Vou botar o... Que agora vai começar a ter tiro, tá ligado? Pipoco? É Será que dá pra botar os dois? Dá pra botar os dois, olha só Vamos com os dois mesmo A gente tá, tipo, só com pistolas mesmo Não tem... Então foda-se, né? Não tem mais muito item pra colocar ali Exatamente Antes era que tinha 12 magnum Isso, aquilo, outro Vamos prosseguir mais um pouquinho, galera Passar a próxima parte E a gente termina o vídeo, tá? Porque já tá bem grande Bastante grande Cinquentão, pô É, cinquenta minutos Bem como o Demi gosta Bem grande, assim Assim Sim Tá bom, vamos encontrar ela aí Cara, eu digo que eu derrubo os quatro, hein? Três, pelo menos eu derrubo Não, os quatro, ó Pera, pera Foi só três, hein? Ah, merda do meio, filho da puta Vou te dar um soco Tá fraco, hein? A gente tá se pegando o Zigny, cara Nem vai precisar Ah, é verdade, hein? Galera, é isso aí Espero que vocês tenham gostado O vídeo tá com cinquenta minutos Não vou me estender muito Ele tá gastando todas as balas Por quê? A gente vai, né? Vai recomeçar daqui Isso aqui não tá nada Vai ficar salvo Tudo que a gente fazer daqui pra frente Não vai ficar salvo Então, como é que você sente Sabendo que sua cabeça não vale nada, mano? Os tiros estão tudo aqui atrás, ó Porque eu escolhi Eu decidi Sua cabeça não vale nada, mano Não tem nada na sua cabeça Olha isso Cabeça de vento Eu decidi por não ter vento Por ter vento, né? Tá, enfim Galera Aquele likezão ajuda pra caramba Se você não conheceu o canal do Demi Que eu acho difícil Tu pode clicar na descrição Tá? Como Sinistro E tem o link, tá? Tu clica lá e vai pra lá Pro canal do Sinistro Tá? E é isso aí Muito obrigado Alguma coisa a acrescentar, Demi? Hum... É isso aí, mano Dá o like no vídeo Compartilha É isso aí Valeu Falou